Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia do Livros de Romance e para o nosso primeiro vídeo do ano, eu quero falar para vocês que esse ano não vai ter meta de leitura. É isso aí. Vocês sabem que todo ano eu tenho a minha meta de leitura. Mas esse ano eu decidi que eu não quero ter meta. Eu não quero ficar contando os livros que eu li, os livros que eu não li, eu não quero colocar essa pressão em mim. Eu percebi que no ano passado, quando eu juntei todas as minhas leituras, que eu realmente estava deixando um pouco de ler aquilo que eu queria ler para ler um pouco do que era lançamento, um pouco mais do que eu queria trazer para vocês, algumas coisas que vocês gostariam que eu lesse. E apesar de eu amar tudo o que vocês me pedem para ler e o que eu recebo das editoras, porque eu recebo bastante coisa, eu deixei de ler um pouquinho aquilo que eu realmente queria ler. Então eu não quero que isso aconteça esse ano. Então a minha meta esse ano é ter leituras de qualidade, não necessariamente quantidade. Porém, apesar de não ter uma meta de leitura, eu tenho um desafio livros de romances para vocês. É um desafio que eu estou colocando para mim, que quem quiser seguir pode ficar à vontade. Eu vou deixar um link para vocês fazerem um download de uma folha, para seguirem durante o desafio. Eu vou adorar que vocês façam isso comigo. Se além de mim outras pessoas fizerem, vai ser uma brincadeira super divertida, eu vou ficar muito feliz. Na verdade, esse é um desafio um pouco caça ao tesouro. Conforme eu for falando os itens, vocês vão entender um pouco melhor. E depois deixa um comentário para mim, fala se você está afim de fazer esse desafio comigo. Se você gostar desse desafio, convida seus amigos também. Divide esse vídeo com eles, que se você sabe se ele gosta de ler e vai curtir o desafio, vai lá e conta para ele que o desafio está rolando e que ele pode participar com a gente. O primeiro livro é um caça ao tesouro. Por isso que eu falei que alguns vezes você caça ao tesouro, porque você só vai saber depois que você lê. Porque é um livro que você quer dividir com todo mundo. Então só depois que você ler esse livro, você vai saber se você quer dividir ele com todo mundo ou não. Não é verdade? Então esse é o primeiro item que é caça ao tesouro. E não quer dizer que você não possa ter mais de um livro, sabe? Você pode marcar esse em mais de um livro que você queira dividir com todo mundo. Um livro que te ensine algo. Para mim, isso vão ser livros mais técnicos. Eu vou procurar alguns livros inspiracionais. Eu acho que um livro que eu recebi no ano passado, que vai entrar nele, é A de Magia da Inspiração. Acho que é isso. Que fala disso, sobre inspiração. Então assim, para mim esse é um item que vai falar um pouco mais de coisas profissionais. É um livro que tem que te ensinar algo. Pode ser algo, sei lá, poético, assim. Algo que te ensine uma lição de vida. No meu caso, eu vou escolher livros técnicos. Porque realmente foram leituras que eu deixei para trás no ano de 2015. E eu preciso ler coisas mais técnicas. Porque além da diversão de ler, eu tenho que pensar na minha carreira. E livros são uma ótima forma de ajudar na nossa carreira, não é verdade? O terceiro livro é um livro que você tenha preconceito de ler. Por exemplo, eu já li, mas antes de ler eu tinha preconceito com 50 tons de cinza. Então se você ainda não leu 50 tons de cinza e tem preconceito, pode ser uma leitura para você. Eu ainda não sei o que eu vou escolher. Ainda estou um pouco em dúvida entre alguns livros que eu estou um pouco preconceituosa para ler. Mas é isso. A ideia é você quebrar esse preconceito e pelo menos dar uma chance para o livro. Vai ler, assim. Por mais que você tenha aquilo dentro de você, te segurando, vai e lê. E pelo menos você vai saber que você realmente tem motivo para ter preconceito ou não. Às vezes você acaba gostando do livro. Um livro que está na sua estante há mais de um ano. No meu caso eu tenho vários. Eu vou ter que um pouco escolher, porque eu tenho bastante livro. Então tem alguns que estão aqui há mais de um ano. Eu vou ter que dar uma caçada aqui no que eu vou ler. Um livro de um ator nacional. Isso foi uma coisa que eu devorei bastante. Eu já conversei com vocês em outro vídeo aqui do canal falando sobre o preconceito que eu tinha com o livro nacional. Então talvez você case dois itens num só. Então eu quero que vocês leiam o nacional. A gente tem vários autores maravilhosos. E a gente acaba não dando, sabe, o verdadeiro valor que eles merecem. Então o seu desafio é ler um autor nacional. De preferência um contemporâneo que você não está sendo obrigado a ler no colégio. Estou de olho em vocês. Um livro clássico. Aí você pode ler aquele clássico que você vai ler na escola. Eu vou tentar ler de novo alguns livros que foram obrigatórios na escola. que eu não li de novo porque eu fiquei tão traumatizada com as provas que eu tive no colégio. Que eu acabei perdendo, sabe, aquela vontade de ler esses livros. Então provavelmente eu vou escolher Machado de Assis. Eu gostava de José de Alencar. Mas eu vou tentar ler Machado de Assis. Que foi uma coisa que eu acabei deixando de lado aí. Porque o colégio me botou aquele trauminha de leve. Um livro que fala sobre um acontecimento histórico. Pode ser qualquer acontecimento histórico. Eu acho que eu vou ler alguma coisa sobre o nazismo. Que é um assunto que me interessa bastante. Pra mim o nazismo, assim, de tudo que a gente já viveu na nossa história. Foi o pior desastre da humanidade. Foi a pior coisa que um ser humano poderia ter causado ao outro. Então provavelmente eu vou escolher alguma coisa que fale sobre o nazismo. Uma biografia. Eu ainda não sei de quem é a biografia que eu vou ler. Ainda estou pra escolher. Eu estou pensando em ler talvez a do Walt Disney. Eu já li outras coisas sobre o Walt Disney. Já vi filmes sobre a vida dele. Já fui no museu. Já fui, enfim. Várias coisas. Mas talvez eu queira ler uma biografia mais detalhada. Mas ainda não sei. Ainda vou escolher. Se vocês tiverem alguma sugestão de uma biografia que todo mundo precisa ler. Por favor, deixem nos comentários. Um livro que baseou um filme ou uma série que você gosta. Mas você nunca leu livro. Eu estou pensando em Letro Blood. Que eu amei a série. Eu li assim, loucamente. Só que eu nunca li os livros. Então eu não sei a diferença de um do outro. Então eu escolhi um filme ou uma série que você goste. E ler os livros. Olha só. Fazer o caminho ao contrário. Que também acontece, né? Não é só a gente ver filme de livros que a gente já leu. E por último, ler todos os livros de um autor que você goste. Eu sei. Tem gente que tem autor que tem muito livro. Às vezes não vai dar. Mas você pode tentar ler a maioria deles. No meu caso, eu escolhi Annie Rice. Eu gosto muito da Annie Rice. E eu deixei ela um pouco de lado em 2015. Tem alguns livros que eu já li há muito tempo. Eu não lembro da história. Teve uma série que é A Hora das Bruxas. Eu não sei se vocês conseguem ver. Porque tá bem no cantinho ali da minha prateleira. E eu li os dois primeiros. Mas não li os dois últimos. Porque eu fiquei com medo. Porque ela é muito detalhista nas histórias. E aí eu comecei a ter pesadelo. E eu parei de ler. Então meu desafio em 2016 é ler todos os livros de Annie Rice. Pelo menos terminar as Crônicas Vampirescas. Que é a maior série dela. E esse é o meu desafio esse ano. Porque eu realmente... Eu preciso ler Annie Rice. Porque ela é ótima. Ela é incrível. E ela merece que eu leia todos os livros dela. Esse é o desafio 2016 dos livros de romance. Pra participar é muito fácil. É só você baixar. Você pode imprimir ou não. É só a imagem que tem todos os itens do desafio. Vai ser um prazer pra mim acompanhar junto com você o seu desafio também. Eu acredito que tudo que a gente faz junto é muito mais divertido. A gente troca experiências. Toca indicação de leitura. Não é porque eu tô aqui indicando o livro. Que eu não tô aceitando a indicação de livro também. Não é verdade? Então eu espero que vocês gostem. Eu espero que 2016 seja um ano de leituras legais. Que vocês aproveitem. Que vocês leiam coisas boas. Que vocês não tenham aquela sensação de terminar o livro. E querer jogar ele na parede. Eu tive muita sensação em 2015. E eu não quero mais essa sensação na minha vida. Então vamos lá. Começar um ano cheio de leituras. E cheio de indicação de livros. Um beijo e até o próximo vídeo.